Alguma coisa me incomoda agora Talvez a falta de você E no silêncio dessa noite lá fora Ouço apenas o eco de uma canção Meu pensamento vai buscar distante Sempre voltado em sua direção E o mais certo estou vivendo nessa hora Quando a dor aperta Só quem sabe o que sente é o coração Ah, se o vento pudesse me levar agora Se eu pudesse ser a força da imaginação Quem sabe ser aquele passarinho Que mesmo sem terninho conseguiu pousar Ah, se o vento pudesse me levar agora Se eu pudesse ser a força da imaginação Quem sabe ser aquele passarinho Que mesmo sem terninho conseguiu pousar Olhando a rua pela vidraça embaçada Dentro do quarto não consigo me conter Tanta aflição, eu parecendo uma criança É chão, é choro, é choro, é saudade É vontade de lhe ver Ah, se o vento pudesse me levar agora Se eu pudesse ser a força da imaginação Quem sabe ser aquele passarinho Que mesmo sem terninho Que mesmo sem terninho conseguiu pousar Ah, se o vento pudesse ser a força da imaginação Quem sabe ser aquele passarinho Que mesmo sem terninho conseguiu pousar É a Rádio Montequemel Sempre a teu lado Tchau, tchau Tchau